Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho! Turminha, hoje aqui no Minecraft eu vou continuar aquela nossa série onde eu sobrevivo em vários modos malucos diferentes E o modo de hoje vai ser bem legal porque eu vou jogar Minecraft no modo impossível O Minecraft já tem um modo difícil, que é um modo bem difícil Só que agora a gente vai jogar o modo impossível, que é muito mais difícil E cara, é um dos modos mais difíceis aqui no Minecraft Vamos tentar sobreviver nesse modo impossível aqui no Minecraft Só que antes eu quero pedir pra vocês já deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra receber todas as aventuras novas E aqui embaixo de mim tá o meu Instagram, me segue lá, é pixel com dois Ls underline YT Ou se vocês quiserem o link tá aí na descrição, me segue lá e lá eu posto várias atualizações do canal Então vamos começar essa aventura Por enquanto tá de boa, não parece que tá impossível, não tem nada de impossível aqui por enquanto E cara, já que a gente tá numa vila, a gente pode pegar as coisas do baú, boa Caramba, dois diamantes Beleza, vamos pegar as coisas do baú aqui Tem onze obsidians Cara, acho que isso daqui já dá pra ir pro Nether, não dá? Não sei Tá, tem umas fornalhas aqui, não tem nada na fornalha Cara, tá ficando de noite, ainda bem que eu achei Nossa, dois diamantes é muito bom Tá, vamos ver as casas aqui Vamos procurar as casas aqui pra ver se tem baú Nas vilas normalmente estão nas casas, tem muitas casas aqui Boa Já achei, nossa, a gente já achou muita comida Nossa, muita comida Várias esmeraldas, será que algum villager quer trocar? Vamos ver villager, o que que você tem? Não quer? Não, não tem nada pra trocar? Caramba E aí villager, tem alguma coisa? Ah, ninguém aqui tem que trocar nada Vamos ver, ó Essas casas com duas portas que costumam ter baús Aqui não tem nada Deixa eu ver Tá, deixa eu colocar a nossa armadura Vamos ver Ainda bem que a gente tá numa vila É muito bom quando a gente nasce perto de vila Porque dá pra gente colocar Pegar alguns itens Principalmente quando a gente vai jogar Minecraft no modo impossível, né? Aqui, ó Tem uma casa com duas portas aqui Boa Mais pão Caramba, tem muito pão Tem muito pão Muita batata Nossa, tem muita coisa Então, foi muito bom Olha o mini villager Tá, vamos lá A gente tá no modo impossível Então eu vou ficar com fome muito rápido Então vamos Ah é, eu preciso de madeira, né? Vamos pegar madeira aqui Pra gente fazer Ai, caramba Tem um zumbi aqui Caramba, esse zumbi tá correndo Ai, 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 ai Cara Esse zumbi tá correndo Ele não tava andando, não Vocês viram isso? Caramba Ainda bem que tem Golem de ferro por aqui E aí ele pode Proteger Não Achei que eu tava com a crafting table já Ai, ai, ai Vamos fazer aqui a crafting table Junto com os sticks Pra gente fazer A nossa espada De diamante Com os diamantes que a gente achou E tem um golem aqui Que vai ajudar a gente, cara Ainda bem Vamos pegar zumbi Sai zumbi Sai aqui zumbi Sai Nossa, ele é muito mais forte Olha isso Cara Ele quase me derrotou Olha a minha vida Nossa zumbi Caraca Os zumbis são muito fortes nesse modo Eu preciso de carne Meu Deus O zumbi tá ali O zumbi tá ali Ai não Não, não, não Vamos prender aqui com essas vaquinhas Pronto Agora sim Agora sim Zumbi, sai daqui Ai Cara Vamos comer um pouco aqui Pra recuperar nossa vida Sai zumbi Sai zumbi Sai zumbi Sai Sai daqui zumbi Nossa Beleza, beleza Já derrotamos zumbis Então as vaquinhas aqui Eita Caramba A vaca explodiu Ai A vaca tá me atacando Caramba A vaca me atacou Cara Esse modo é muito impossível A vaca Ela explode E depois vem me atacar Pera Eu 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 morri pra uma vaca No Minecraft Cara Que vergonha Como que eu posso perder Pra uma vaquinha No Minecraft Ah não Não acredito nisso Eu consegui perder Pra uma vaquinha Cara Uma vaquinha é mais forte Que eu aqui no Minecraft Cara Não acredito nisso Caramba Nossa Ó Vem golem Vem golem Me protege golem Boa Ainda bem que tem golem Pra proteger Cara Vem cá vaquinha Toma essa Boa Derrotamos a vaquinha O cavalo também ataca Não Beleza O cavalo não ataca Quase Que o zumbi Entra aqui Vamos colocar nossa Vamos ver Vamos ver Ó o golem Nossa Olha o mini zumbi A velocidade Ele já é rápido E agora No modo impossível Ele é muito mais rápido E cara Olha que louco A vaquinha Quando a gente bate na vaquinha Ela explode E vira uma vaquinha do mal Olha Ela vira uma vaquinha do mal Que vem me atacar E cara Olha isso Ela dá três corações de dano Ela dá muito dano Cara Isso daqui é muito dano Cara E olha que eu tô com uma armadura inteira de ferro Então Se Nossa Imagina sem armadura Cara Sem armadura ela deve ser muito Mas muito forte Então Já que o golem já derrotou Vários monstros Olha tem aranha ali Pra gente ver essas aranhas Vamos fazer aqui ó Ai Não 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 Esqueleto Esqueleto Olha o esqueleto Esqueleto não Caramba O esqueleto tá me deixando com Lentidão Caraca Não 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 Sai daqui esqueleto Caraca O esqueleto me deixou com lentidão Caraca Esse esqueleto é muito Caramba Eu tô envenenado O esqueleto me envenenou aqui Cara Sai 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 daqui esqueleto Não 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 Ah cara O zumbi Corre 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 Pega os itens Pega os itens Vamos lá Vamos lá Vai Coloca Coloca Isso Isso Vem cá zumbi Toma Toma essa E toma essa E toma essa Já sei Cara Eu vou dormir Eu vou dormir Vamos dormir aqui Pra acabar com esse negócio Dá licença villager Villager Eu preciso dormir aqui Vamos dormir Pra ver se a gente consegue acabar com esse negócio rápido aqui Porque cara Esse modo é muito difícil Beleza Dormimos aqui Eu achei que aconteceu alguma coisa quando a gente dormisse Mas por enquanto Não aconteceu nada Ainda bem né Ainda bem que não aconteceu Ai zumbizinho pequenininho Não Sai Sai daqui Não Ai zumbizinho pequenininho que pega fogo ainda Ai sai Sai Eu tô pegando fogo Ai ufa Passou Passou Beleza Cara Agora a gente não vai precisar se preocupar com zumbis Isso é muito bom Então Vamos Ó Vamos pegar esse zumbizinho aqui Terminar o nosso portal Eu não sei se dá pra fazer Portal aqui Com Deixa eu ver Eu acho que não Eu acho que não É verdade Eu acho que não dá Pra fazer portal Vai precisar De alguns Algumas obsidians Cara Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Então Já temos aqui Um quase portal Do nether Aqui Isso vai ser muito importante Que a gente vai precisar disso depois Então vamos lá Cara Tô ouvindo um barulho estranho Vindo daqui Caraca Deve ter alguma Deve ter alguma Coisa embaixo da gente Uma mina Alguma coisa assim Cara Olha que louco E as galinhas Será que as galinhas Fazem alguma coisa Será que elas Fazem alguma coisa Quando a gente tá com Vamos ver aqui É Galinha não faz nada Ainda bem Ainda bem Galinha Não faz nada Vamos ver o aldeão aqui Nenhum aldeão Quer trocar as coisas Esse cara quer né Vamos ver Olha ele quer Oito Ah eu só tenho seis Ah não Aldeão Ah aldeão Tá vamos ver aqui ó Se a gente acha mais vaquinhas Aqui ó Tem uma vaquinha aqui Cara é muito legal A gente bate na vaca Ela explode E vem atacar a gente A gente faz uma briga Com uma vaca Nossa Ai Caramba Ela me deu muito dano Caraca vaquinha Cadê ela Vem aqui Toma essa Caramba Eu quase que fui derrotado De novo Minha vaquinha Caraca A vaquinha é muito Forte cara É muito forte Esse modo aqui É difícil Demais Imagine cara A gente no nether Ou no the end Cara Imagine Se esses monstros Já estão Fortes assim Vamos ver o que acontece Se a gente é atingido Por um ovo de galinha Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Ah Eu consegui errar Consegui errar Eu acho que não acontece nada Cara Acho que não acontece nada Oi Sai Caraca Boa Ainda bem que as vacas Não são tão Resistentes Assim Porque se não Se elas fossem Se elas desse esse dano E fosse difícil De derrotar elas Cara Ia ser impossível mesmo Não 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 A minha vida A minha vida Quase que eu Nossa Quase que eu vou Pro brejo Caramba Beleza Vamos ver aqui Tem alguma coisa aqui Não tem nada Aqui não tem nada Beleza Não tem nada E cara Eu acho que a nossa aventura Já vai ficando por aqui A gente já Conseguiu sobreviver Uma noite aqui Entre aspas Porque a gente Precisou dormir Porque senão Não tinha como Cara Tinha muito monstro Os monstros estavam correndo Cara Tava muito Mas muito difícil Então Se vocês querem Que a gente continue Aqui com essa série Não se esquece De deixar aqui Like Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações Pra receber Todas as aventuras novas Eu vou indo Até a próxima E Cara Nunca joguem Minecraft No modo impossível Tchau